Como você avalia essa primeira vitória do Brasil? Acho que o Marcos jogou bem sólido. Por isso, no princípio do jogo, que é natural, está um pouco mais tenso. Na partida de Copa Davis, depois ele foi se adaptando às condições. Só que conduzi bem a partida, não deu nenhuma oportunidade para o Felder. Dominou o jogo do princípio ao fim. Acho que é importante porque já abre uma vantagem no primeiro confronto. O Belut, que já era favorito, pode entrar mais à vontade ainda. E sair hoje com 2x0 é fundamental, mesmo para tentar finalizar o confronto amanhã. O Marcos Daniel comentou em uma coletiva que a sua era de número um foi pouco aproveitada para que o tênis se desenvolvesse. Gostaria que você comentasse essa declaração e como você vê o momento do tênis atual? Eu acho que o importante sempre é pensar para frente e aprender com as coisas que aconteceram no passado. A gente está lamentando também, mas a partir de agora tentar aproveitar o momento que é bem incentivador de novo. O Belut jogando muito bem, com o nível para estar entre os melhores 20 já hoje em dia. Tendo essa condição de levar o Brasil a disputar para estar novamente no grupo mundial. Então eu vejo todos esses fatores positivos. Acho que no passado tem que tirar essas lições que fazem a gente aprender a elaborar melhores projetos para o futuro. Mas já com uma visão diferenciada, daqui para frente preparando melhor a estrutura para os juvenis, para os profissionais também, treinadores. Acho que a gente vai colher no futuro bons resultados. O Belut hoje em dia é uma prova disso. É um trabalho perfeito, seriedade e tal, mas sem dúvida a gente precisa quantificar mais ainda para ter mais valência. Você concorda com o pessoal? Ah, sem dúvida, porque senão isso já estaria acontecendo. Mas acho que isso é um fato muito evidenciado. Só que não tem porque também ficar comentando em cima disso, a não ser ver qual é a diferença que pode ser feita atualmente para que seja mais eficaz. O Google, após programar os anos anteriores, como é que está a sua relação agora com a PNT, com a Confederação, no novo momento?